olá jovens, sejam muito bem vindos a mais um vídeo, eu sou o Medrote e é isso, vamos continuar com a nossa série de Donkey Kong Country 2 um monte de vocês deve estar se perguntando, cara, do Donkey Kong Country 1 eu não sei, cara, eu não sei onde está, vocês querem que eu jogue? tá bom, vocês curtem, vocês curtem o Donkey Kong Country 2 tipo 2? ai caralho, vou conseguir me falar, eu tenho que falar 2 agora depois do vídeo que eu vi o brasileiro tentando usar os americanos, os americanos vão pra caralho brasileiro não tem nem como mais eita porra, ah, eu tenho que acertar eles mesmo ou eu tenho que pular eles? porque eu posso pular eles, eu quero pular eles eu não entendi, eu tenho que matar todos eles eu não... mas eu tenho que ter, eu entendo, eu sei, pego os inimigos, caminho a cuidar deles e tal, mas... e ai? caralho fita eu estou confuso eu não lembro, eu tenho que matar eles, eu não posso matar eles não, né? caralho fita o cara vai aguentar muito oxiracuico ah, isso aqui é uma corrida eu estou em 6º lugar, é isso? eu estou matando os ocorrentes... eita porra, não agora foi... agora foi, foi, foi zoeira Foi zoado, foi Ximbica, a não sei o que estou dizendo, perdoe, eu tenho 10º lugar, 9º, bilhas, vamos lá, 9º lugar, 8º lugar, vamos lá, vamos lá, quem perde é brasileiro, homem de verdade ganha, eu não entendi as coisas, eu não entendi qual é a minha de raciocínio para ter jeturas, carbo eu passei outro e não matei ele, tu sou foda pa caralho, olha, não preciso nem matar os participantes, Eletton Senna ta orgulhoso, vamos lá, vamos lá, causão, vamos lá, causão, tem tabu, avanço, vou pegar ele, ele quer não acha que é melhor que eu. Filha da puta! Filha da puta! Filha da puta! É agora, hein? Seu merda. Quarto lugar, hein? Vamos lá, vamos lá, cuzão. Isso é o próximo, isso é o próximo. Aí é o próximo, hein? Otário. Aí, cadê o segundo lugar? Ou eu tô em segundo lugar, não sei. Tô em terceiro lugar. Ah, eu acabei em terceiro. Quer dizer que eu perdi? Eu não sei, eu tô confuso. Vou embora, adeus. Mentira! Mas sabe, eu passei de fase, eu não passei, eu tô confuso aqui. Tô um pouco de óculos. Vou passar uma hora pra vocês. Swank. Ah, não, eu tenho que pegar os bagulhos. Beleza. É... Slyther? Não é? Não sei. Calma aí. Qual o nome da cobra buddy? O nome da cobra? É, da Nois Litter. Ready? Ready. Qual a cor do antigo Crank Kong que tem no museu? Verde. Quantos inimigos tem durante a área... Não sei quantos inimigos tem durante a área... O que? Não sei. Cat, não. Pô, tô perdendo meu dinheiro agora. Que bosta. Quero que vocês se foda, então. Puta, aperta o praça aí. Filha da puta, para de gastar meu dinheiro, seu merda. Filha da puta. Pau no cu, gastou todo meu dinheiro suado. Rombado. É isso que eu tô próximo do fim dessa merda. Ah, beleza. Olha as falhas agora. Bande filha da puta. Tá de matar um que não falta. Tá de matar um que não falta. Porra mesmo. Não. Eu não vi ali. Eu não vi ali. Eeeeeeeeeeeeeeeeee... Continue lá no meu Twitter. Segue lá. Arroba o metrote. Aqui é o meu Twitter, agora eu vou entrar no Instagram. Tum. Ih, eu acho que eu falhei na vida Puta, mano, eu perdi um filho Puta, eu perdi dois filhos agora Puta, eu perdi três filhos e uma dignidade Puta, eu não sei nem o que eu tô dizendo, mano Só tô falando a palavra puta Olha lá, puta, entonação de puta Muito legal E também esse inexo que eu tô dizendo ultimamente Eu preciso voltar a ter um assunto, tá ligado? Pô, na série de Crash tinha tanto assunto Eu falei tanto, falei tão bonito Acho que só no episódio anterior que eu falei De alguma coisa decente Eu nem tava tão bem Porque minha voz tava uma bosta Tava escrota pra caralho Daqui a pouco eu tô precisando voltar pra primeira fase Pra pegar a vida, pra farmar a vida Tô afim de farmar a vida Tô afim de jogar direto essa porra, caralho Mas no partido de hoje a gente não morre mais Ó, ó, saca só Ó, 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 saca só No partido de hoje eu não morro mais Se eu morrer eu não me chamo Francisco É, deu certo Porra, sério que eu sacrifiquei minha vida pra isso? Pra nem conseguir mais vida Caralho, mano Caralho, mano Olha o desgosto assim que... Quando eu parte Tudo bem Tudo bem Eu consigo Eu consigo, eu sou foda Eu sou foda, eu sou o rir dos jogos Pode me chamar de Amiyugi Pode me chamar de Aten É, parece que agora não é hora do duelo Agora é hora do duelo Vamos lá, vamos lá Mano, se eu chegar a três vidas eu vou lá formar, velho Porque eu... Isso se eu conseguir o... O funk kong aqui nessa... Nesse mapa, né? Se eu conseguir o funk kong eu posso lá na primeira fase farmar, senão fodeu Aí usa o Save State, usa o Save State que vai dar bom Gostinho usar o Save State Tô usando já Eu tô, pra salvar, pra não... Pros próximos vídeos, né? Mas... Contexto geral, não tô usando não E morra essa porra? Tu, 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 tu Tu, 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 tu Tu, 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 tu Acho que não consegui fazer esse pulo Sozinho! Ah, você tá de brincadeira Não, você tá de brincadeira Comigo, mano Você tá de brincadeira, não Tipo assim, os comandos do God of War travarem Nas lives, tudo bem Eu aceito, por God of War, beleza Perdi um pouco de vida, perdi toda a minha vida Ah, mas se eu morrer Uma, duas, não, morreu uma vez só Uma, ouvi duas Ele me se morreu duas vezes É, beleza Pelo menos eu não perdi toda a minha vida, tá ligado Pelo menos o jogo não foi escrito Você já vai falar assim, ô, quer baixar o nível? A gente baixa o nível pra você não tem problema não A gente baixa o nível Tranquilo, tranquilo, não tem problema E agora eu vou precisar pegar o outro bagulho Pra pegar a minha vida de volta Olha que maneiro, eu vou tu filhar da puta e se matou Agora eu vou precisar dessa porra aqui Olha que merda Puta puta de merda Que raiva do cara Eu vou pular dessa que merda aqui de vez Só que eu sou bom mesmo Aí salvei, pelo menos salvei essa bosta Foda-se Tô puto hoje, tô puto Tô nervoso Deixa eu ver se o funk tá aqui O funk tá lá, vai Então eu consigo Mas é o farm em off Deixa eu pelo menos fechar essa fase aqui Depois eu vou lá farmar Caralho que susto Isso aqui não era bom mano Ele não pulou Cara, eu não tô acreditando que ele não pulou Não tô acreditando que ele não pulou E jogar para cima Filha da puta Seu merda Olha, era pra ter feito isso Era simples Uma bagulha assim que não é complicado Sabe, não é complicado Era só ter feito isso Só Só Puta puta mano Tô revoltado Isso, eu vou destruir sim Vou me pute cada um aí Essa merda Puta senhora Não importa Eu não Não importa Ou é você não Isso importa Mas tá perfeito Eu não quero fazer isso Meu céu Caralho, mano Que pariu Puta, que pariu Sei quantos episódios já deu nisso aqui Pra essa mínima ideia Tô revoltado Estou revoltado Estou revoltado Estou revoltado Estou revoltado Estou revoltado Estou revoltado Eu acho que ele não tem nada de mim. Tá porra o preto! Puta! O preto! O preto eu tenho que ter mesmo Tá tranquilo, eu tô a favorável até agora Puta! Esvaiou aí, vamo... Bora fechar? Bora fechar? Volta aqui filha! Confio pra lá não É isso pessoal A gente vai ficando por aqui, um grande abraço pra todo mundo Um grande abraço pra todos vocês, valeu, falou E até o nosso vídeo Comentado, yeee! Bitches